Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos aprender uma musiquinha nova? É a musiquinha da pipoca. Eu lembro que eu pedi para vocês alguns fazerem instrumentinhos em casa e durante essa música dá para vocês usarem esses instrumentinhos que foram chocalhos, vocês fizeram outros instrumentinhos assim parecidos que são de percussões. Aqui eu tenho um instrumentinho que a minha filha fez, então vocês vão tocar no ritmo da música e durante o poque, que vai ser o poque da pipoca, quando a pipoca estourar, vocês irão bater palma. O ritmo da música é muito fácil. Então quando o professor começar a tocar o violão, vocês tentem acompanhar o ritmo do violão. Ok? E quando for estourar a pipoquinha, o poque da pipoquinha, nós vamos bater palma. Ok? Vamos lá! É o poque, poque da pipoca do pipocão. É o poque, poque da pipoca do pipocão. É tão curtinho que vai logo acabando. É tão curtinho que vai logo acabando. Um poque, poque. É o poque, poque da pipoca do pipocão. É o poque, poque da pipoca do pipocão. É tão curtinho que vai logo acabando. É tão curtinho que vai logo acabando. Dois poque, poque. Um poque, poque. É o poque, poque da pipoca do pipocão. É tão curtinho que vai logo acabando. Um poque, poque da pipoca do pipocão. É tão curtinho que vai logo acabando. Um poque, poque. É tão curtinho que vai logo acabando. Um poque, 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 poque. É o poque, poque da pipoca do pipocão. É tão curtinho que vai logo acabando. É tão curtinho que vai logo acabando. Cinco poque. Um poque, 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 poque. É o poque, poque da pipoca do pipocão. É tão curtinho que vai logo acabando. É tão curtinho que vai logo acabando. Aê!